Foi aqui no estúdio... De mais uma vez a gente sai, vamos às ruas, vamos com o repórter Ronaí Ferreira, que está lá na ladeira do Uruguai. Hoje começaram aí as intervenções, o início do planejamento, Ronaí, para o início das obras de rebaixamento da Avenida João XXIII. Explica pra gente aí como é que está o trânsito, como é que funciona a partir de hoje para o nosso telespectador que ainda não sabe dessa novidade. Olá João e Shirley e a todos que estão acompanhando o Bora. Até o momento que a gente esteve aqui acompanhando a situação, não vimos até o momento ainda nenhum sinal dessas intervenções que estão previstas. A gente conversou com a Polícia Rodoviária Federal, João, e eles informaram que aguardam ainda um cronograma sobre essa interdição que vai ser expedido aí pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, que é uma competência da S-Trans aqui de Terezina. Chegando esse cronograma, a Polícia Rodoviária Federal deverá atuar aqui nesses pontos de interdição para orientar o público, tá certo? E a gente vai mostrar aqui para você que está em casa e que ainda não sabe aí sobre essas intervenções, sobre essa mudança aqui. Exatamente, só para você situar melhor, a gente está aqui no balão do cruzamento da Avenida Zequinha Freire com Paulo Ferraz, aqui que dá acesso à região do Grande de Seu, aqui também no cruzamento com a Avenida João XXIII, na região conhecida como Ladeira do Uruguai. Aqui haverá o rebaixamento da Avenida João XXIII. Vamos ter aqui um viaduto que vai dar uma melhor condição de trafegabilidade para os motoristas que seguem aí em direção à região de autos, também que pegam também aqui a Avenida João XXIII e é um cruzamento, é uma região aqui, como você bem sabe, João, é muito constrangedor aqui, muita... existe aqui muito congestionamento, né, de trânsito, principalmente horário de pico, por conta aqui dessa rotatória, né, são vários destinos aqui que gera muito congestionamento. Enquanto não inicia ainda a obra, a obra está prevista para iniciar a partir do início de 2022, do ano que vem, a Polícia Rodoviária Federal fez todo um estudo, né, um estudo de trafegabilidade para as intervenções aqui da obra. Teremos aí algumas intervenções, digamos assim, de forma passiva, né, de forma gradual. Inicialmente, vamos ter o fechamento de três retornos. Olha só, aqui nessa posição que o Chiquinho está filmando aqui, para você que está em casa, se situar melhor, aqui é que dá acesso à cidade de autos, aqui na Rodoviária dos Pobres. Teremos aqui, no sentido da Rodoviária até, no sentido da Cidade de Autos, temos dois retornos que vão ser fechados, bem próximo aqui à Rodoviária dos Pobres, mais à frente outro retorno, esses dois retornos vão ser interditados. E, mostrando aqui, Chiquinho, aqui para o outro lado, aqui da rotatória, sentido Avenida João XXIII, aqui para a região aqui da Avenida João XXIII, aqui na Avenida João XXIII de Teresina, nós temos um retorno mais à frente, ali próximo ao Chão Alto Amor. Vamos ter aí, tem um retorno ali, bem próximo, bem próximo aqui. Já estamos aqui, até dá de ver, dá de perceber que a placa, onde tem a lei retorno, esse retorno vai ser interditado. Ainda não temos nenhum sinal ainda, a Polícia Rodoviária Federal, como eu bem falei, aguarda ainda o cronograma sobre essas interdições. Como é que vai ficar o trânsito com essas intervenções? Olha só, para você que vem aqui da Avenida Zequinha Freire, mostra aqui, Chiquinho, por favor, para você que está em casa se situar melhor, olha só, você que vem da Zequinha Freire e vai aqui para a região do Diceu, pegando aqui a Avenida Paulo Ferraz, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a Avenida João XXIII, já que a rotatória aqui vai estar interditada, a gente não vai poder mais fazer esse cruzamento aqui, o condutor tem que pegar aqui a Avenida João XXIII. O que vai acontecer? Ele vai percorrer até um quilômetro e meio, ali mais ou menos na altura da Polícia Federal, ele vai fazer o retorno e aí ele volta, ele vai ter acesso aqui a outra via e assim consequentemente ter acesso à Avenida Paulo Ferraz e assim ele poderá ir para a região do Grande Diceu. Quem vem aqui da região aqui, Paulo Ferraz, quem vem aqui dessa região do Diceu, com sentido à Avenida Zequinha Freire, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui a Avenida BR-342, que vai para a região de Altos, para a cidade de Altos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um retorno mais à frente, ali mais ou menos um quilômetro e meio, que dá acesso ali à Usina Santana, mais ou menos ali próximo ali ao clube da OAB, ele faz o retorno e consequentemente ele vai sair aqui já à direita, tendo acesso à direita, à Avenida Zequinha Freire. Quem vem aqui de Teresina, da Avenida João XXIII, sentido Altos, o trânsito vai estar livre, vai estar livre aí para fazer esse percurso. E quem vem de Altos também para Teresina, aqui já pegando a João XXIII, também vai estar livre. Vai ser dessa forma que vai acontecer, lembrando que são intervenções graduais. A gente vai acompanhar o que disse o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Leandro Caldas, ele explica como vai ficar, confirma de como vai ficar essa situação que eu expliquei agora há pouco para você, e também que a PRF aguarda ainda todo o cronograma de interdição. Vamos acompanhar o que disse o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. E agora o DENIT conseguiu licitar uma obra de rebaixamento da João XXIII, que a obra vai durar em torno de dois anos o prazo dela. E dito isso, devido a essa obra, vamos ter que intervir, fechar alguns retornos ali naquela região. Foi feito um acordo DENIT, PRF e S-Trans. A PRF ficou com a parte de orientação do trânsito, estudo ali do fluxo, e se for preciso a gente vai intervir com a finalização. E S-Trans ficou com a parte do fechamento das rotatórias. Então a gente está dependendo do cronograma dessa trânsito para quando vai se iniciar esse fechamento. No momento que for fechado os retornos, a PRF vai estar no local, estudando o fluxo do trânsito. Muito bem, quem vem, por exemplo, aqui da Zequinha Freire, sentido ali Paulo Terrais, indo para o Diceu, o que ele deve fazer nesse primeiro momento? É, porque essa intervenção vai ser feita de forma gradativa. Primeiro é fechar os dois retornos ali, depois da Rodoviária dos Pobres, conhecido como Rodoviária dos Pobres, que tem os dois retornos antes da usina Santana. Depois vai fechar o retorno do show automal, que é aquele antes do vale da rotatória.